Música A vida tem várias fases, algumas eu passei, e na fase ruim da vida, eu caí e corredei. E você cantou vitória por me ver os culegar, mas eu tenho um santo forte, vira-se só Deus pra lá. E esse nome é chamado seu lado de lá, com sorte de roupa sem nada pode arranjar. Você descanso, pedido, ainda não me pagou o seu tempo a comer, mas é o amor de Deus, deixa-me dizer. É, 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 é. Minha vida tem várias fases, algumas eu passei, e na fase ruim da vida, não caí, surreguei, e você cantou vitória por viver, fiz tudo legal, mas eu tenho um tanto forte, vira-se só meu trabalho. Minha vida tem várias fases, algumas eu tenho um tanto forte, vira-se só meu trabalho. Minha vida tem várias fases, algumas eu tenho um tanto forte, vira-se só meu trabalho.